Eu apaguei a conta no foguinho, porque eu achei que as viagens no tempo fossem acabar. E do nada, eu vim parar em 2009. Não, 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 não. Eu sou uma viagante no tempo e a gente costumava fazer isso juntos. Quê? Eu não acredito que eu tô numa universidade. Ai, desculpa, professora, eu acabei me perdendo. Hoje à noite vai rolar a festa na República das Imperatrizes. Uhul! A gente formou um belo par, né? Deu pra ele, Anitta? Deu? Eu não dei pra ninguém! Eu acho. Ela acha. Ela deu. Eu fico indo e voltando no passado. Parece que eu não tenho controle de nada. Parece que tem alguém viajando no tempo comigo. Eu continuo viajando, mas só quando essa pessoa quer. Eu preciso saber se é você. Jéssica é misteriosa, né? E eu vou ficar presa nessa merda desse loop pra sempre. É hora da gente desvendar essas viagens no tempo. Se esse dispositivo funcionar, tudo volta ao normal. Viva as Imperatrizes! Quem topa o joguinho? São dois! Quando você vai parar com esse love game entre Joel e Fabrício e tomar uma atitude? É hora da gente desvendar essa viagem entre Joel e Fabrício 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 e Fabrício.